Olá, meus amores! Não estou fazendo live, mas não vou deixar vocês na mão, jamais. Eu estava aqui preparando os vídeos, já, e em agradecimento, meus amores, 170 mil! Muito, 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 muito obrigada, gratidão! O meu coração se enche e transborda de alegria por ter você comigo, por ter você aqui. Você que é a primeira vez que está olhando para esta que vos fala, muito prazer, seja muito bem-vindo! Aqui é a Fabi Santos, terapeuta, cartomante, praticante de barras de axis, que eu falo e ensino o que é axis, porque tem muitas pessoas que ainda não sabem, é um tratamento, um trabalho lindo, maravilhoso! Sou também, aí, estudante e praticante da lei da atração, e no meu canal eu criei um conceito chamado Caldeirão de Energia, em qual até fiz um curso e um livro, está aqui o meu livro, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. E convido a todos vocês a se inscreverem no canal, ativar o sininho, porque ativando o sininho, você recebe todas as notificações, todas as vezes que eu postar vídeo, e são muitos vídeos, por dia e por semana, você vai receber aí que eu fiz um vídeo novo, espero que todos gostem, e espero ajudar cada vez mais. Aqui eu chamo de uma grande família, a família Fabi Santos, e eu estou convidando você a fazer parte desta família. É um canal de espiritualidade, mas não de religião. Sim, meus amores, tem muita diferença. A espiritualidade trata tudo como um todo, assim como a terapeuta holística. O que é o todo? É o universo, é a espiritualidade como o espiritual, o processo espiritualístico da coisa. Trata-se de um misticismo, o esotérico, eu falo um pouquinho de cada coisa, e em cada coisa eu ensino como melhorar a sua vida. Eu sou consultora em Feng Shui, e trago também essa arte milenar de equilibrar, harmonizar, ambiente, pessoas, e até mesmo o centro aí dos animais. Então, gente, é muito importante que vocês entendam essa diferença, tá? Espiritualidade nada tem a ver com religião. A religião, no meu ver, tá? E quem me conhece, quem já me acompanha há muito tempo, sabe que eu falo muito sobre isso. A religião, ela separa os homens. A espiritualidade, o amor, o verdadeiro, o criador, ele une. Une através do amor, do respeito, né? Da gente se entender de várias formas, mas que todas essas formas te ajudem, te induza, te livre dos males. Então, toda forma que você trata nessa vida, pro bem, pro amor, pra ajuda mútua, não só sua, mas do próximo também, é a espiritualidade como um todo, tá bom? Espero que eu possa sempre ajudá-los e trazer aí a minha palavra, a minha orientação, vinda e canalizada do espiritual. Muitas vezes, os meus mentores, sejam eles do kardecismo, da umbanda, da espiritualidade como um todo, venha sempre te trazer uma palavra, um direcionamento e uma solução aí, talvez de alguma questão que você esteja precisando muito. E é sobre isso que eu vim falar. Em comemoração, a espiritualidade nos brinda, através das cartas, uma resposta pra sua vida, uma direção pra você, um conselho. Qual é o momento que você tá passando agora? É o momento de desespero, de dificuldade, de desafios? Então, vem comigo. Vem entender o que tá acontecendo, vem buscar uma solução, sim, uma direção, sim, um caminho, sim. Você tá sofrendo por amor? Sofra não. Tenho certeza que a tua alma gêmea está aí em algum lugar. Só basta você se abrir verdadeiramente. Você quer melhorar a sua vida financeira? Você quer trazer riqueza, abundância? Vem comigo, que no canal, além de eu te ensinar através de simpatias, de rituais, de magias, através das cartas, eu também te dou muitas dicas de como conseguir isso. Vamos começar? Então, vamos começar. Você pode escolher o número um, que é a pirâmide, tá? A pirâmide aí, ó, da sabedoria, a pirâmide da riqueza, a pirâmide, por que não do amor, do equilíbrio, de tudo? Número um é a pirâmide. E número dois é a mão de Fátima, sim, a mão de Fátima que sempre tá nos olhando, nos dando caminho, nos abençoando e nos cuidando. Então, você escolha entre a um, a pirâmide, ou a dois, que é a mão de Fátima. Então, vamos começar. Número um, pirâmide. Vamos lá, vamos começar com o baralho de Santa Sara. Vamos ver o que Santa Sara nos diz para o teu momento atual. Lembrando que as minhas tiradas não são comuns, porque eu sempre busco aí mais coisas para você, para ajudar você nesse momento. Vamos lá. Santa Sara nos dê direção, nos dê caminho, nos dê aí um aconchego, né? Vamos ver o que Santa Sara traz para você, que escolheu aí o bolinho de número um. Uau! Uau! Santa Sara nos trazendo, uau! Muitas alegrias! Muitas vitórias! Vamos ver aqui o que Santa Sara nos diz, tá? Santa Sara já começa aqui dizendo para você fechar ciclos, deixar para trás o que precisa ficar atrás. Muitas vezes, pessoal, carregamos tristezas, carregamos mágoas, achamos que já perdoamos e não, não perdoamos. Essa carta vem nos trazer a morte, a morte, não a morte física, mas a morte de uma situação. Aqui diz para encerrar, virar a página, começar uma nova história. E Santa Sara está mostrando muito, principalmente aqui para as mulheres. As mulheres aí que me seguem, que me acompanham. Santa Sara mostrando que há sim novos caminhos, que há novas possibilidades. Não adianta, gente, vocês ficarem batendo na mesma tecla. Ó, eu ensino muito no meu curso sobre procrastinação. Eu ensino sobre você não ver as possibilidades, não ver as oportunidades. que todos os dias, acreditem, todos os dias nos são dadas. Mas o desespero, as mágoas, a incerteza, o medo, faz com que você recue, faz com que você procrastine. O que que Santa Sara está nos dizendo? A sorte, a vitória, é a melhor carta do baralho. É o sol, o sol é realizações, é projetos, é alegrias, é vitórias no teu caminho. O sol vem nos trazer tudo novo, tudo acontecendo. E detalhe, gente, a segunda, essa é a primeira, esta é a segunda. A segunda carta melhor do baralho é os êxitos, as vitórias, as conquistas. Santa Sara mostrando aqui para muitas pessoas que o caminho está ali. E vai dar certo, vai funcionar. Por quê? Porque isso já está ancorado, está enraizado em você. Mas para que isso aconteça, você tem sim que deixar para trás, deixar ir, o que tem que ir. Não segure mais. Poxa, Fabi, mas eu não estou pensando mais em fulano, eu não estou pensando mais no emprego que me causou esses problemas, eu não estou pensando mais naquela sobrinha que puxou meu tapete. Gente, está lá no fundo você guarda tristezas, isso se chama na terapia de lixo emocional. Você está guardando ressentimento, você está guardando situações que não eram mais para estar contigo. Verdadeiramente, vire a página, porque o novo vai vir. Tem novidades chegando para a tua vida. Tem novidades para você, novas pessoas, novas oportunidades, novas amizades, tudo novo. E quando você verdadeiramente se abre para o novo, você dá tchau ao que está te fazendo mal. Você dá tchau para aquilo que está te segurando. São prisões internas. E muitas vezes, a nossa própria mente cria essas prisões. Há coisas, pessoal, que vêm sim de outras vidas, são carmas para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, mas também são coisas que nós vamos adquirindo nesta própria vida. Eu não posso, eu não consigo, eu não quero, eu quero. Você imagina, uma pessoa que faz um pedido ao universo, ou a uma entidade, chame como quiser. E você pede para essa pessoa um barco, tá? E, não sei porque veio o barco, talvez por causa do que tenha saído o navio, mas vamos lá. Você pede um barco para a espiritualidade, para o universo, para os teus mentores. Eu quero um barco, eu quero um barco, eu quero um barco. E aí o universo começa a se mexer, para trazer aquele barco para você. Quando está quase chegando para você, e isso às vezes, às vezes, devido ao nosso pensamento negativo, demora um, dois anos, vamos supor, tá? Porque a espiritualidade, o tempo deles é totalmente diferente do nosso. Quando aquele barco está chegando para atracar no teu cais, você, puta, demorou tanto, eu não quero mais esse barco. Agora, quero uma casa. Ou eu não quero mais um barco, nem uma casa, eu quero um amor. Eu não quero mais um amor, eu quero... Vocês entendem que, como vai se realizar um desejo, vai se realizar um pedido, sendo que, nem saber pedir, você sabe. Então, fica complicado. Você fica rodando que nem barata tonta, e também deixa o universo que nem barata tonta. Porque ele diz, como que eu vou dar isso para o meu filho, sendo que ele não quer mais isso, e agora ele quer isso. Outra coisa muito importante. O universo, ele não sabe o que é sim ou não. Ele simplesmente fala, estou mandando. Então, quando você está magoado, está triste, está aborrecido, está desesperado, está com medo, ele não vai entender que isso é um sentimento ruim. Ele simplesmente vai falar, tudo bem, porque você está emanando isso para o universo. E aí, ele vai te trazer mil vezes isso. É medo? Mil vezes coisas, situações, pessoas que te cause medo, que te cause pânico. É tristeza? Mil vezes. Pessoas, situações, acontecimentos que te trazem tristeza. E assim vai. Por isso que muitas pessoas falam para mim assim, muitas vezes. Fabi, eu não entendo. Eu faço tudo o que você ensina. Eu vou com muita fé, com muita gratidão. Vou, pratico, agradeço, faço mantras. Mas eu continuo na mesma. É muito interessante isso. Você continua na mesma, por quê? Aqui dentro, você não mudou nada. Daí é tão importante fazer o roponopono. Daí é tão importante você entender como funciona uma limpeza. Não adianta fazer uma simpatia para dinheiro, sendo que você está tão magoado e afastando o dinheiro da tua vida com os pensamentos, com o desespero. Não adianta. Sabe por quê? O dinheiro é energia. E ele vai se conectar. Lembra que você é um imã? Ele vai se conectar com a energia que você está emanando. Se você estiver emanando energia do eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que pagar dívida, eu tenho que ter conta, eu tenho... O que você vai mandar? O dinheiro ir embora. Porque a tua energia, neste momento, está toda do desespero de não ter o dinheiro. E aí o dinheiro vai, ó, se afastando de você. É simples assim. E Santa Sara está nos dizendo exatamente isso. Feche ciclos. Mude hábitos. Mude hábitos. Mesmo nas dificuldades, na tristeza, na solidão, no desespero, mude essa frequência. Como? Agradecendo, se alegrando, busque algo que te alegre. Gente, eu não estou lendo sua carta, tá? Aqui eu estou sendo a cartomante e a terapeuta, se vocês não perceberam ainda. E ainda estou dando um aulão pra vocês. Sobre lei da atração, sobre espiritualidade, sobre o universo. Então aproveite ao máximo. Passe esse vídeo, quando chegar nas suas mãos, passe pra outra pessoa. Porque vai ser importante pra que a outra pessoa também comece a entender aonde vem a dificuldade dela, aonde vem os problemas dela. É ela mesmo que cria. Porque aqui, que é aonde vai se conectar mais rápido com tudo que você está desejando, que é o sentimento emanado, você ainda está triste. Você está depressiva, você está preocupada, você está desesperada. Então você faz a simpatia, achando que está realmente com muita fé, só que aqui ainda está sujo, ainda está cheio de lixo emocional. Outra coisa muito importante, e eu tenho ensinado muito isso. Não faça uma simpatia antes de se limpar. Como que eu vou pra uma festa? De banho tomado e roupa suja. Ou ao contrário, de roupa limpa e sem tomar banho. Não existe, não existe, pessoal. Então se atente também a isso. Pra que tudo funcione e pra que tudo aconteça na tua vida. Porque o sol está nos teus caminhos. A vitória é certa. Você conseguindo realizar, sim, planos, projetos, alegrias, felicidades. Vêm vitórias na tua vida. Mas tem que ter, passar por todo esse processo que eu acabei de falar. Santa Sara está te dando caminhos. Está te dando orientação que o novo vai chegar, que o novo vai vir. E muitas vezes, te digo até mais, o novo já está no seu caminho. Está tudo traçado. Só depende agora de você acreditar, conscientizar, buscar a tua melhora. Porque a melhora vai vir, gente. Com certeza a melhora vai vir. Mas você precisa se limpar. Você precisa agradecer. Você precisa realmente acreditar. Tá bom? Uau! Eu não disse? Complementando com o tarô rei. As vitórias. E olha, está direcionado principalmente às mulheres, hein? Vamos lá, mulherada. Vamos lá, porque o que é de vocês é de vocês. Quase as mesmas cartas. Eu já vou mostrar, tá, gente? Olha. Tarô rei pra vocês. Eu costumo falar que é o tarô do universo. Então, vamos lá. Alegrias, vitórias, caminhos abertos chegando pra você. Confirmado. Tenha fé. Porque a vitória, meu amor, é sua. A fé é que vai te trazer melhorias. Como eu disse, a mulherada aí, ó. Indisparada nas cartas. Santa Sara. Junto com o tarô rei, o tarô do universo. Trazendo pra você novos caminhos, horizontes. E isso muito rápido acontecendo na tua vida. Tá mostrando aqui o direcionamento que você tem que ter. A posição e a postura que você tem que ter. Eu acabei de falar. Mude hábitos. Comece a ver coisas interessantes. Livros que te levam pra cima. Hoje, há vários filmes muito legais sobre lei da atração. Quem não viu ainda, eu dou uma dica bárbara. Veja o filme O Segredo, Mas O Segredo, Ouse Sonhar. Esse filme, se eu não me engano, tem na Netflix. Gente, quase toda semana eu vejo ele. Pra mim não perder o foco do que eu quero, da onde eu quero chegar. Então, ele é bárbaro. Sem contar que tem uma historinha de amor ali no meio. Que até isso, se trata também de alma gêmea. Então, preste atenção. Veja coisas legais. Veja coisas interessantes. Um bom livro. Ou até mesmo vídeos no YouTube que te levem pra cima. Mantras. Músicas de alegria. Músicas de amor. Que toquem o teu coração. Pra quê? Pra que você consiga realizar os seus planos. Eu vejo pessoas aqui entrando no mar de desespero. Que eu não sei nem o que falar. Porque eu já venho de muitas lives, de muitas tiradas. Até tiradas diárias que eu faço. A pessoa só vive reclamando. Eu preciso disso. Eu tenho que ter aquilo. Eu tô com agiota. Eu tô com isso. Gente, veja bem. O reclamar é clamar mais daquilo. Ponto. O reclamar é o reclamar. Então, você tá clamando mais daquilo que tá te prejudicando. É tudo junto e misturado. Uma coisa não vive sem a outra. Nós somos seres espirituais. Somos seres de energia. E quanto a vibração que nós emitimos é a vibração que nós vamos trazer pra nós mesmos. Aprendam isso. Tenham essa interação de saber que tudo é possível aquele que crê. Eu já falei outras vezes que Jesus Cristo foi o maior praticante da lei da atração. Porque ele nos traz esse conhecimento. Através da Bíblia, sim. Através das palavras dele, sim. Mas você também tem que se abrir pra receber esse conhecimento. Entendam isso. Entendam de verdade o que Jesus tá tentando mostrar pra gente há milésimos de anos. Ó, eu vejo muitas pessoas aqui recebendo até agosto boas notícias, tá? Notícias rápidas chegando aí pra você. Fabi, pode ser um emprego? Pode. Pode porque tem caminhos abertos. Vocês subindo aí os degraus. Tá vendo as portas escancaradas. Pra muitos aqui, insiste aqui também num amor, tá? Eu vejo pessoas aí, ó, tendo relacionamentos. Porém, porém, a espiritualidade já me avisando aqui que outras pessoas aqui que vão e estão me assistindo. Gente, cuidado. A mesma, o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Fabi, por que que você tá falando isso? Porque eu tô vendo pessoas aqui tendo relacionamentos extra-conjugais. Pessoal, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas é uma coisa realmente gravíssima. Tanto pra você, como pra outra pessoa, como pras outras pessoas envolvidas nisso tudo. Acaba-se criando um mar de lama para todos. Espiritualmente falando e fisicamente falando também. Ai, o meu presente de Deus chegou. Não. Se você tá causando a infelicidade de uma outra pessoa, ele não é teu presente de Deus, tá? Fabi, mas eu me apaixonei realmente por um homem casado. Descobri que ele era casado. Eu já estava envolvida. Pare. Ou ele decide se separar da pessoa que ele está atualmente. E você é afastada de tudo isso, tá? Tudo bem, você errou. Você tá reconhecendo o seu erro. Acabou se apaixonando. Até quer continuar esse relacionamento. Mas só continue. De verdade, gente, presta muita atenção. Só continue esse relacionamento quando a pessoa em questão se separar e realmente estiver livre pra viver esse novo amor com você. Galera, não se tem infelicidade causando a infelicidade de uma outra pessoa, de uma outras pessoas, tá? Preste bem atenção nisso. Não existe essa felicidade. Isso é uma falsa felicidade. É momentânea. Outra coisa. O que plantamos, vamos colher. Hoje você tá achando que o presentinho de Deus você vai continuar. Ok. Livre-arbítrio. Lá na frente, o presentinho de Deus vai fazer a mesma coisa com você. E assim por diante. E aí cada vez mais carmas e cada vez mais carmas pra todo mundo. Tá bom? Então, eu vejo sim pessoas aqui encontrando... Ah, Fabi, tu já falou isso outras vezes, eu já te sigo há muito tempo. Gente, se não encontrou ainda, é porque não é a tua hora. Você não tá aberta pra isso. Aí não é culpa da Fabi. Porque eu também tenho falado, muitas coisas estão acontecendo com outras pessoas. Então, se não chegou pra você ainda, ainda não é o momento. Ainda você não tá realmente aberta pra esse sentimento. Talvez aberta pra esse emprego. Talvez aberta pra não comprar essa casa. Gente, tudo somos nós que criamos. Nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Não há vítimas, não há culpados, não há coitados, não há. Tudo e a nossa realidade somos nós mesmos que criamos, tá? Simples assim. Pra muitas pessoas, eu vejo viagens acontecendo. Se você tá querendo viajar aí, o momento é esse, tá? O momento de viajar, de se entregar aí a um passeio, a um descanso. Este é o momento. Vêm muitas alegrias pra muitas pessoas que vão ver esse vídeo agora. Como eu te disse, foi assim, a espiritualidade mandou, eu vim fazer o vídeo. Pra outros, crianças sendo aí entregues a vocês, tá? A cegonha batendo aí na porta de muitos. Então, se você não tá querendo um bebezinho nesse momento, se cuide. Porque isso tá te rondando, sim, tá? Vejo gravidez pra muitas pessoas aí que estão me acompanhando do bolinho número um, tá bom? Continuando aqui no bolinho número um. Vamos tirando aqui. As cartas estão se complementando em si. Então, direcionamentos estão dando. Prestem atenção, porque vem vitórias. Olha, minha cigana tá aqui dizendo que tem pessoas aqui no bolinho de número um que a sorte tá batendo na porta. vem acertos em loterias. Sim, meu povo e minha pova. Muitos aí conseguindo acertos, tá? Eu não disse? Eu não disse? Olha que coisa mais linda. Uau! Gente, a leitura do número um está perfeita. 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 Pronto. Perfeito, gente. Vou começar aqui. Falei das novidades chegando e se confirmando também. Se confirmou já em duas cartas. No tarô rei e Santa Sara. E agora, no tarô das bruxas. Novidades chegando pra você. Vem alegrias, vem vitórias. O teu cálice vai transbordar. De quê, Fabi? Aí é você que decide. Se você quer tudo, família, amigo, saúde, prosperidade, tudo tá nas tuas mãos. Pare de reclamar e comece a agradecer ainda que você não tenha visto. Ainda que não tenha acontecido. Porque vai. Vem alegrias, vitórias, comemorações na tua vida. Pra muitos, uma grande família aí se formando na tua vida daqui pra frente. Você tendo sabedoria pra lidar com os tropeços e se levantar. E quando você se levantar, meu amor, vai ser de uma vez. Porque tudo lhe será dado e acrescentado. Quando temos gratidão, tudo some de ruim. Acredite. Comece a agradecer. porque a vitória na tua vida é certa. Houve um problema sim com alguns aqui. Gente, presta atenção. Elas estão dizendo aqui que houve sim um problema principalmente de saúde com alguns. Pode até ser familiares aí entrando num hospital, fazendo uma cirurgia de emergência, mas isso sendo resolvido resolvido a espiritualidade ajudando sim a cura, ao discernimento, as melhorias aí como um todo, tá gente? Então, o que que eles estão me mostrando aqui? Que depois da tempestade, com certeza vem a bonância. Vem sim, gente. Você detém o poder nas suas mãos. O mago trazendo aí toda a magia, toda a espiritualidade, a ajuda. Muitas vezes, gente, até com um copo de água a gente salva uma pessoa. Eu aprendi isso com uma grande mestra que eu conheci desde menina. Na verdade, era amiga da minha avó. E essa mulher sempre falava muito isso. Era uma grande sacerdotisa. E ela sempre falava até com um copo d'água se salva uma pessoa. Sabe por quê? Porque dentro daquela água vai a tua fé. Então, ó, tenha fé, continue caminhando, não desista, não pare no meio do caminho porque as comemorações chegam e elas estão, ó, batendo na tua porta. Eu vejo algumas pessoas trancadas em aprisionamentos mentais, achando e tomando posse. Gente, é impressionante isso. Tomando posse da derrota. Eu não posso, eu não consigo, não é pra mim, dá tudo errado na minha vida. Pessoal, olha isso aqui. Tem um espaço enorme pra você sair disso. só depende de você. Busque, lute, alcance, porque, como eu te disse, o cavaleiro, ó, vindo, te trazendo as boas novas, alegrias no teu caminho, novidades. Pra muitos, como eu falei, confirmado aqui, vem sim o trabalho. Eu sei que tem muita gente aí desempregada em busca, né, da oportunidade de emprego, mas se coloque numa posição de não estar desempregado. Já se veja, materialize o teu emprego. De repente, você tá empregado, tá totalmente feliz. Então, fale, universo, como pode melhorar essa situação e eu encontrar o emprego que eu desejo? Universo, como eu posso encontrar o emprego que eu quero? É assim, gente, mude a vibração, tá? Mude a vibração que o melhor será feito sim. Vamos lá? Opa, caiu, eu vou aceitar. Um oráculo da lua, vamos ver o que a lua te diz nesse momento, tá? Uau! Lua, a lua aqui, gente, cheia. Você está perto de viver o momento que você mais deseja, que você mais busca, você está perto de alcançar o teu objetivo. Olha que carta linda, chega acelerou meu coração, gente. Eu não disse, quem escolheu o número um, tá com a faca e o queijo na mão, só falta agora aprender a cortar. Como que faz isso? Eu já expliquei durante o vídeo todo. Agradeça, mantenha a fé, não pare diante dos tropeços, porque ainda vão existir alguns, tá? Pra muitas pessoas, como eu disse aqui, pessoas, numa prisão espiritual, numa prisão mental. Essa prisão você mesmo tá criando e só você pode sair dela. Fabi, como eu faço isso? Alegre-se. Caiu um copo, alegre-se. Caiu um prato, alegre-se. Tropeçou na rua, ai, obrigada. É assim, sim. Pô, Fabi, mas eu me machuquei toda. Agradeça, poderia ser pior. Fabi, eu perdi o ônibus. Agradeça, poderia acontecer um acidente com você. Fabi, tu não sabe, eu tava pra entrar naquele emprego, tava tudo certo. O cara me ligou e falou que não queria mais. Agradeça, vai vir algo melhor e maior. Eu ensinei uma frase esses dias, tá aí no canal do YouTube. Deus é bom o tempo inteiro e Deus sempre vai fazer o melhor pra mim. Ponto. Leve essa frase pra tua vida, pros teus dias, porque Deus é bom o tempo todo e o melhor ele vai fazer pra você. É assim, simples, assim. Eu vejo muitas pessoas aqui, além de emprego, conquistando um determinado desejo, tá? Elas tão aqui falando pra mim que há pessoas aqui no, 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 na pirâmide, né, que é a leitura de número um, conquistando algo, tá? Agora eu vou tirar uma carta de cada moça. Laroe, moças bonitas. Maria Mulambo, Maria Paraná, batalha, pra completar aí a tua jogada, tá? Você que tá em busca de emprego, resumão aí da leitura número um, você vai conseguir sim, tá? Eu vejo muitas pessoas ainda, ainda esse finalzinho de mês conseguindo propostas boas de trabalho, algumas até podendo escolher. Olha que legal, gente. Outra coisa, cuide um pouquinho mais de vocês, da saúde de vocês, não saúde só do corpo, saúde emocional, gente, tem muitas pessoas, muitas crianças, eu digo crianças porque de 16 anos a 18 anos, pra mim, ainda continua crianças, se suicidando, gente, isso tá muito grave. Cuide mais da saúde emocional, tá? a gente tem tendência, todos nós, eu me incluo nessa, a ter aí realmente depressão. Dizem que é a doença do século, eu não gosto de pensar nisso, eu gosto sempre de pensar no bem, no melhor, tá? Mas, infelizmente, isso tá acontecendo assim, numa velocidade muito rápida. Então, antes e primeiro é a saúde emocional e espiritual. e isso você cuida sim, com orações, com mantras, com agradecimento, porque vai elevar a tua vibração, vai iluminar a tua aura e é, consequentemente, uma doença ruim dessa não vai pegar no teu corpo físico, tá bom? Vamos lá, Maria Mulambo, qual é a mensagem que você traz para o pessoal aí do número 1? Maria Padilha e Rosa Caveira, vamos ver o que elas dizem aí para você nesse momento. Uau! Perfeito! Elas estão dizendo e confirmando tudo o que foi lido até agora. A espiritualidade está com você, Maria Mulambo está dizendo, estamos com você, estamos dando abertura de caminhos, limpeza espiritual, emocional, física, trazendo a força e a energia necessária para o planeta e para você e para a sua situação. Maria Padilha confirmando, a vitória é tua, está nas tuas mãos, você faz o teu caminho, o teu destino, junto com a espiritualidade, te ajudando, te defendendo, te dando direção e caminhos. Mas como eu disse também no comecinho, às vezes o desespero é tanto que você não acredita em mais nada, você não busca mais nada, você simplesmente se entrega, o que vier para você nesse momento é lucro, é assim que você está pensando e eu te digo, não pense assim porque a vitória é tua e está nas tuas mãos, você decide. E Rosa Caveira dizendo, a boa sorte chegou. Gente, lembra quando eu disse que tinha, elas estavam me avisando que tinha pessoas que iam ganhar aí ou em loterias ou em sorteio, então ela está confirmando sim, quem escolheu aqui a pirâmide, ela está confirmando que a boa sorte está com você e está entrando nos seus caminhos. Gente, é muito importante, você que escolheu a pirâmide, ainda assim, não pare o vídeo, continue vendo tudo porque, primeiro, no final eu sempre dou algo a mais e segundo, é muito importante que você veja o vídeo todo, que não corte, que não fique pulando, aumentando, diminuindo, por quê? Porque sempre tem explicações, tem aí ajuda mútua pra você e mesmo que você tenha escolhido o número 1 ou o número 2, veja tudo, sempre tem algo a se aprender nas tiradas, algo a acrescentar, dúvidas a ser tirada, de repente você escolheu a número 1 e realmente está no número 2 a resposta que você busca. então é assim, não pule o vídeo, veja tudo e além de tudo eu vou ter a sua companhia, o seu amor. Deixa o like, é muito importante, se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá. Agora vamos para o número 2, a mão de Fátima. Número 2 entrando aqui pra você e vamos ver o que o número 2 nos traz de boas mensagens. Santa Sara, iluminai-nos, protegei-nos, traga aí direcionamento, traga o que precisamos escutar neste momento. Tomar aqui uma aguinha. Vamos lá, gente. Uau! Uau! Que lindo, Santa... Uau, gente! Que lindo, Santa Sara, gratidão! Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, Santa Sara começou dizendo boa sorte pra você. quem escolheu aí o número 2, tá? O número 2, a mão de Fátima, Santa Sara já chega dizendo a boa sorte está com você, está na sua vida. Realizações, projetos, felicidade, o sol entrando nos teus caminhos te trazendo o melhor. algumas pessoas comprando sim a casa própria. Eu tô fazendo separado por quê, gente? Porque tem muita coisa pra falar de bom, de maravilhoso. O tempo da tempestade pra você, meu amor, que escolheu o número 2, acabou. A vitória na tua vida é certa. Com certeza, muitos destravando caminhos pra comprar a casa própria. Outros conseguindo assinar os papéis da casa própria que tá esperando há algum tempo. Elas também tão me informando aqui, gente, que algumas pessoas que querem vender a casa também vão conseguir, tá? A chave do sucesso e da felicidade nas tuas mãos, abrindo todas as portas da tua vida e da tua casa. Você conseguindo realizar esse grande sonho, esse grande projeto. Por quê? Porque você acreditou, você buscou, manteve a fé e a fé agora ali tá sendo a grande companheira. Vitórias no teu caminho, meu amor. Você tendo, sim, não só oportunidades, você conseguindo aí trazer pra você tudo de melhor na tua vida porque você tá entendendo. Aqui, do jeito que sai a posição das cartas, tá dizendo que você tá entendendo agora qual que é o caminho, como fazer. Você conseguindo abrir as portas da tua vida, você se abrindo pra que isso aconteça, pra que isso funcione. Olha, lindo, lindo, perfeito. Você conseguiu e está conseguindo manter a fé mesmo diante das dificuldades, das adversidades. Você tá caminhando pra um caminho de sucesso em âmbitos totalmente diferentes como saúde, amor, processos na justiça sendo destravados aqui também. Então, gente, ó, parabéns. Tá? O número um tá de parabéns também, viu, gente? Porque foi perfeito. Mas o número dois acabou de trazer a alegria da fé e tá conquistando e vai conquistar muitas coisas. às vezes eu vejo pessoas aqui do número dois sendo convidados pra festas, pra comemorações. Vá que terá oportunidades aí pra vocês, tá? Vem oportunidade no caminho de vocês diante aí de uma comemoração, de um festejo, tá, gente? Ai, que coisa linda, que coisa perfeita. Gente, no canal tem simpatia já pra tudo. Pra limpeza espiritual, limpeza de casa e comércio, defumação. É só vocês ir lá e colocar o que vocês querem. Por exemplo, é simpatias pra dinheiro? Põe lá, simpatias pra dinheiro Fabi Santos. É simpatia pra amor? Simpatias pra amor Fabi Santos. Sempre coloque o Fabi Santos porque aí já vai te dar o vídeo certinho ou os vídeos ou até mesmo as playlists que eu tô criando, tá? o Tarot Rei confirmando já aqui, ó, de cara o que Santa Sara mostrou. Está afirmando novidades, notícias, transformação. Tá no teu caminho, tá no teu destino, a direção chegando pra você e você sabendo onde ir, o que fazer, qual a decisão a tomar. a tua estrela brilhando e a bússola te mostrando o melhor caminho. Você tá aceitando as tuas intuições. Não, meus amores, você não tá ficando louco. Você tá acreditando na vozinha, ó, que vem no teu ouvido. Você tá acreditando naquela intuição que bate no teu coração e fala não vá por esse caminho, vá por esse. Antigamente você achava que era louco. Hoje você tá vendo que é real e muito real. Gente, a chave do sucesso das vitórias abrindo todas as portas confirmada aqui pelo Tarot Rei que você consegue conquista tudo que você quiser tendo a força e a direção necessária pra ir, ó, muito mais longe. As vitórias e a felicidade é tua. Teus caminhos aí, ó, engrandecidos, tá? Não somente pela espiritualidade, por você também, tá? Olha aqui, ó, você tendo aí, meu amor, além de caminhos, uma grande transformação. Gente, a carta da cobra nem sempre é traição, tá? Torna-se também, devido às outras que saíram aí, transformações, transmutações de energia. Olha que bárbaro isso. Você alcançando um patamar de grandes realizações e portas abertas. Portas escancaradas, na verdade, espiritualidade aí pra você e a espiritualidade te confirmando tudo isso. Olha que lindo! A espiritualidade te trazendo o melhor, o novo, o positivo, o maravilhoso. Cara, de verdade, a opção número 2 tá diferente da opção número 1, só numa coisa. A opção número 2, quem tá na mão de Fátima, tá elevando a fé ao extremo. Ainda tá passando alguns percalços, muitos aqui tão atravessando momentos difíceis na vida, mas tá elevando a fé, tá levando o padrão vibracional, tá elevando aí e dando continuidade ao desejo. Independente de acontecer coisa ruim, tá batalhando e eu tô muito feliz por vocês, porque é tudo certo, é tudo certo. Agradeça, agradeça, porque o melhor está por vir e vai vir. Vamos lá, vamos lá para o tarô das bruxas, vamos ver o que elas vêm nos dizer aí. Muitas coisas acontecendo de melhor na tua vida. Você tá aprendendo, opa, vou aceitar, vou aceitar, você aprendendo a seguir não só a tua intuição, mas os sinais que a vida dá. E eu sempre falo sobre isso, eu sempre explico sobre isso, e você conseguindo, você tendo esse direcionamento, você buscando a tua felicidade, o teu lugar ao sol, que lindo. Não falei que tinha muita gente aqui achando que não era capaz, que não ia conseguir? Lindo. mas, você agora entendeu e está a um passo de conquistar o mundo. O mundo nas tuas mãos, a vitória geral em todos os âmbitos da tua vida, como eu falei. Você tendo aqui, ó, felicidade, oportunidades, alegrias, você sabendo lidar com a espiritualidade, com a magia, você acreditando no teu poder, no teu potencial, você se aventurando, se jogando, buscando um novo e tendo esse novo pra si. Você acredita que você pode e você pode de verdade. Você pode tudo, meu amor. Você tem o poder da escolha. Você tem o poder da decisão, de caminhos abertos. Foi tempos difíceis, foram tempos que você não sabia o que fazer, mas agora você sabe, porque mesmo ainda pra alguns acontecendo, algumas coisas aí difíceis, tristes, você conseguindo alcançar o limite máximo de felicidade. Por quê? Porque você tá conseguindo driblar isso. Acontece uma coisa ruim, você vai lá e agradece, você lembra da tia Fabi e agradece. Então, isso, a espiritualidade tá vendo. Todas as sementes que você vem jogando, a espiritualidade tá te ajudando e vai te ajudar muito mais, porque você tá entendendo o que é viver, você tá entendendo o que é a busca, você tá entendendo o que e como fazer isso. E isso é maravilhoso, porque as boas notícias vão chegar muito rápido, numa velocidade muito rápida, você acreditando em você, você acreditando na espiritualidade, ainda que te aconteçam coisas ruins ou desastrosas ou desafios, você buscando aí o teu melhor, você acreditando que você pode mais, que você tem a sabedoria pra sair de tudo isso. Não tenha medo de nada, porque o melhor está por vir, sim, e você conquistando o mundo, você tendo o mundo nas tuas mãos. É seu direito, é seu merecimento. Jesus quer que nós tenhamos vida, e vida em abundância, não vida de sofrimento, não vida de tenho felicidade no amor, mas não tenho no dinheiro, tenho no dinheiro, mas não tenho no amor, tenho dinheiro, amor, mas não tenho saúde. Não, não. Isso é um pensamento errôneo, isso é uma crença limitante, que só nos leva pro buraco. e nós temos obrigação de lutar por nós, nós temos obrigação de lutar e de sair desse buraco, e isso vai acontecer, tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. Medite e contemple a beleza de um eclipse, a beleza de uma lua, a beleza que está do teu lado, de você acordar todo dia. Medite, reflita sobre isso, como eu disse, você acreditando, você dando o próximo passo. Eu vejo muitas pessoas do número 2 conseguindo o emprego dos sonhos, tá? Inclusive alguns internacionais, tá? Algumas pessoas aí se envolveram em fofocas, em disse-me-disse, tá? Então cuidado com isso, porque a vida está aí, dando abertura de caminhos totais para vocês. Agora não é o momento de falar, é o momento de agir, não entre em discussões desnecessárias que não são para vocês, que justamente isso é para te tirar desse caminho maravilhoso que você está traçando, tá? Maria Mulambo, já tirei uma, vamos lá para Maria Padilha, Laroe, Moças Bonitas, vamos aí dar uma direção, um conselho, opa, uma direção, um conselho para essas pessoas, eu acabei de falar sobre uma situação, hein? Maria Padilha veio confirmando aí, mas tudo bem, gente, tudo que vocês têm que saber eu estou falando aqui, tá? Tem caminhos abertos para vocês, sim, tem vitórias, tem alegrias, Maria Mulambo está confirmando que está no caminho, dando orientações, dando aí certeza das bênçãos que estão para chegar, tá? Como eu havia falado, eu não tinha nem virado as cartas, gente, Maria Padilha confirmando o que eu acabei de falar, algumas pessoas atrasaram as bênçãos que estavam para receber por causa da língua, do julgamento, de se envolver com pessoas que não são legais, fofoquinha, disse, me disse, falou, não falou, e aí, ó, são pessoas perigosas, pessoas que querem, é isso, é ver outras pessoas infelizes, é tirar de outras pessoas o poder de melhorar a sua vida, de falar para uma pessoa assim, isso aí é besteira, não faz simpatia, e acreditar em cartomante, se fossem boas, elas estavam todas ricas, e quem disse para você que eu não sou, ou não estou, ou não vou ficar? Quem disse para você que quem trabalha com a espiritualidade não tem percalços? Quem disse para você que, como as pessoas muitas vezes dizem, ah, macumbeiro, se fosse bom, se macumba fosse bom, estava todo mundo rico, a pessoa é tão assim que só vê o material, não vê tudo em volta, não vê a beleza de ajudar um irmão, não vê a beleza de agradecer pelo que já tem, né? Então pense nisso, gente, e Rosa Caveira confirmando a boa sorte nos teus caminhos, a vitória, a alegria, os motivos, sim, para comemorar, e serão muitos, muitos, tá? Tanto para o bolinho de número 1 como o bolinho de número 2 serão muitos motivos para comemorar você tendo vitórias na tua vida, você tendo aí libertações, a abundância chegando de uma forma, sim, única, maravilhosa, tá? E agora, para quem está aí, deixa eu pegar aqui meu outro baralhinho, são tantos, né, gente? Vamos de vovó cigana? Vamos de vovó cigana, eu já tinha olhado para ela e tinha deixado ela ali meio do ladinho, mas vamos aqui tirar uma vovó cigana aí, um conselho, vovó cigana, uma direção, aqui é para os dois, tá? Tanto a pirâmide como a mão de Fátima, aqui é para os dois, tá, gente? Lembrando que todas as mensagens são atemporais, quando chegar para você, quando você ver esse vídeo, é o momento que você tinha que saber grandes revelações, vovó cigana agora vai trazer, tenho certeza. Hum, disse? Eu disse, olha que coisa linda, grandes revelações, bênçãos atrás de bênçãos, felicidade atrás de felicidade, alegrias, motivos para comemorar, tá? Uau, vovó cigana, que lindo! Uau, que coisa perfeita, meu Deus do céu! gente, lindo, 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 tá? De verdade, eu estou emocionada. Gente, gratidão, gratidão, essa espiritualidade linda que é minha, que é tua, que é de todo mundo, gratidão, vovó cigana, op, tchau, oriô, op, tchau, oriô, você, tendo fé, conseguindo, conseguindo, orientação, conseguindo caminhos, conseguindo vitórias, a felicidade está na tua vida, tentaram, tentaram, fecharam teus caminhos, tentaram, como eu disse, na leitura de número dois, principalmente, fofocas, pessoas traiçoeiras, pessoas maldosas, pessoas vendo que você, de certa forma, mesmo tendo problemas, está se levantando, está achando graça, está achando vida, na sua vida, e essas pessoas, não se conformam, gente, aqui eu quero falar, uma coisa muito séria, tá, seja para os dois bolinhos, pessoas aí, usando de magia, para fechar, sim, os teus caminhos, tá, a boa notícia, de tudo isso, é que a espiritualidade, vem limpando, acabou, os falsos, acabou, os traiçoeiros, acabou, as derrotas, a espiritualidade, abrindo os teus caminhos, limpando, da tua vida, toda a escória, não gosto, nem muito, de usar, essas palavras fortes, mas é assim, que a gente tem, que se direcionar, a pessoas, que gastam, tempo, dinheiro, energia, para fazer o mal, e muitas vezes, o mal não vem do teu inimigo, o mal vem do teu amigo, são muitos tapinhas nas costas, muito, eu gosto de você, eu estou junto, eu estou lado a lado, já ouvi muito isso, ó, a vovó cigana está dizendo, estou cortando da tua vida, junto com toda a espiritualidade, todo o mal, que estava sendo direcionado a você, e você vai passar por isso, de uma maneira lindíssima, forte, e gloriosa, porque a riqueza, a felicidade, a fortuna, é sua, as duas melhores cartas, da vovó cigana, dentre de todas as outras, que já saíram, por quê? Porque essa, é a fortuna, é a abundância, é o dinheiro, é a prosperidade, em todas as áreas, da tua vida, a coronocópia, vê que ela vem derramando, enxurrada, de alimentos, de ouro, aqui está em ouro, viu gente? E o galo, o galo, traz essa vitória, muito rápida, mais rápida ainda, do que vocês estão imaginando, para muitos aqui, já até aconteceu, não me falaram, não fizeram depoimento, mas eu sei que muitos aqui, já venceram, eu sei que sim, eu sei que sim, outra coisa, que vovó cigana, está dizendo, para alguns, mantenha fé, força, que você vai conseguir, para outros, indica sim, uma união, casamentos, felicidades, e festas, tem comemorações, chegando aí, para muitos, indicando aí, se não é com você, essa união, esse casamento, você sendo convidado, para uma festa de casamento, ou para alguma festa, que você pode sim, encontrar aquela pessoa especial, mas tem, comemorações aqui, e, o que me remete, mais forte aqui, é um casamento aí, tá gente? vem um casamento, para muitos aí, e eu dei mais risada ainda, porque saiu aqui, Ogum, eu gosto de falar, que é Ogum, porque é Ogum, abrindo, destravando caminhos, trazendo oportunidades, vitórias, alegrias, felicidades, para você, Ogum abrindo, todos os teus caminhos, para dinheiro, para prosperidade, para vitórias, para alegrias, Ogum trazendo, o que há de melhor, Ogum na frente, com a espada dele, lutando por você, tirando todos, os adversários, todos os inimigos, fazendo, uma concentração, de alegria, na tua vida, porque desde a hora, que ele vem limpando, que a espiritualidade, está limpando, é um passo, de você conseguir isso, é um passo, de você conseguir, a vitória, a abundância, a riqueza, o emprego, os bens materiais, os bens espirituais, quando eu digo, que essa carta, é da riqueza, é da fortuna, é de tudo, não é de uma coisa só, é tudo, e muito rápido, galo, ok, é rápido, quando você menos esperar, pau, já está na tua casa própria, esperou, está no teu emprego, olhou para o lado, encontrou o grande amor, da tua vida, é assim, é assim, é assim, que tem que ser, acredite na espiritualidade, quando ela te diz, eu estou com você, não é que ela vai tirar, de uma vez, ou você nunca mais, vai ter problemas, não vai ter desafios, não vai ter compromissos, a honrar, não é isso gente, a espiritualidade, vai nos ajudar, a passar por esses caminhos, mais fácil, sem tristeza, sem choros, sem lamentações, a espiritualidade, vai nos ensinar, a caminhar, a tornar aquilo, mais leve, mais fácil, de transpor, não é que seus problemas, vão acabar, mas com certeza, eles vão pegar, na sua mão, e vão te dar direção, por isso que é tão importante, você ter, essa força espiritual, você ter em que acreditar, você orar, você fazer mantras, você escrever sim, faça lá, o onze vezes um, eu ensinei esses dias, faça o cinquenta e cinco, vezes cinco, eu postei esses dias, no depoimento de uma moça, que ela diz até, depois em particular, para mim, que tinha sido o primeiro vídeo, que ela viu meu, e ela falou, que gostou do meu jeito, de ensinar, que gostou, da minha forma de falar, e foi lá e fez, e gente, pasmem, no terceiro dia, ela conseguiu, o que ela queria, a outra, ganhou na loteria, de novo, fazendo, roponopono, para aposta abençoada, também tem aqui no canal, então é assim, ela fez o roponopono, e a oração do jogo, tá gente, então é assim, só não faz, só não vai para frente, quem realmente não quer, quem não está disposto, a fazer as coisas, você está disposto a fazer, você está disposto a buscar, você está disposto, ai Fabi, cansa ficar fazendo banho, ai Fabi, cansa ficar, gente, é diário, já pensou se tu falasse, para o teu patrão, não vou trabalhar hoje, porque eu estou cansado, ou que você falasse, ai eu vou trabalhar, sem tomar banho, ai eu não vou escovar os dentes, ai não vou comer, não vou almoçar hoje, eu estou cansada, gente, preste bem atenção, eles ajudam, e muito, eles dão direção, e muito, nunca diga, ai eu não acredito mais, em certa entidade, porque não fez, o que eu queria, não me trouxe, gente, a moeda de troca ai, é o dar, e o receber, mas também, agradecer, não é só pedir, a criatura só pede, 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 e em um momento, acende uma vela, um cigarro, uma flor, nada, ela não quer fazer nada, está errado, então preste bem atenção, porque os teus caminhos, meu amor, estão abertos, agora, neste momento, só depende, de você, acreditar, confiar, buscar, e ter, tá, olha, foi muito bom ter vocês, aqui comigo, esse vídeo ficou, lindíssimo, porque além de tudo, preste atenção, dei um aulão lá, e entrei, ainda como uma terapeuta, também, tá, tá, então, você só não consegue vitórias, na tua vida, se você não quiser, tá, vai por mim, vai por mim, que vocês se dão muito bem, lembrando, gente, ó, quem ainda não adquiriu o meu livro, está sendo vendido ainda na Shopee, para alguns lugares, é frete grátis, para outros, é frete baratinho, tá, adquira meu livro, tenha mais ainda ensinamentos aqui, porque aqui eu ensino muita coisa, tá, e como eu sempre falo para vocês, o livro é complementação do curso, e o curso complementação do livro, então, faça o meu curso também, fica tudo aqui, na descrição, bem bonitinho para você, eu espero todos vocês, continue acompanhando o canal, porque vem muita, mas muita coisa boa, de verdade, sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor, gratidão, 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 eu amo vocês, e obrigada, aos meus 170 mil seguidores, aqui no YouTube, e rumo a um milhão, porque esse é o que eu quero, e é o que será.